Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é meu canal sobre rock E hoje eu quero fazer um vídeo de introdução Sobre o novo videoclipe do Iron Maiden Da música The Writing on the Wall Os caras disponibilizaram essa música faz poucos dias E junto com a música, um novo videoclipe Que na minha opinião é um dos melhores clipes de todos os tempos Fazia muito tempo que eu não vi um clipe tão foda É um clipe feito de desenho, de animação E é muito massa, assim E eu queria a princípio indicar pra vocês Se você não viu ainda o clipe, assistiu o clipe Vê a tradução da música, assiste várias vezes E eu tenho certeza que muita gente viu o clipe e não se ligou ainda Que ele faz fortes referências Ele tem fortes referências bíblicas, cara Sim, da palavra de Deus E na própria bíblia tá escrito que se a gente não pregar a palavra As próprias pedras pregarão O próprio Iron Maiden vai pregar, sim Então, o clipe ele se passa ali num cenário pós-apocalíptico Ele faz referência, cara, que na minha opinião Ao dia de justiça O último dia que Deus vai vir fazer justiça na Terra Tem referência aos quatro cavaleiros do apocalipse As pragas, ao anticristo E lógico que eu não posso dizer que é um clipe totalmente bíblico E cristão Mas ele tem fortes referências, cara Ele tem uma mensagem forte E eu senti uma mensagem forte na letra também Dizendo, tipo, vocês estão vendo esses cavaleiros se aproximando O mundo vai mudar daqui a pouco Vocês estão vendo, vocês estão preparados Tipo, então, cara Eu já tinha visto o clipe algumas vezes E eu fui ver a tradução, cara Ouvindo assim, lembrando do clipe Eu arrepiei É uma música que te faz arrepiar, cara A música em si é foda No melhor estilo Iron Maiden, clássica Com solos de guitarra, foda E, cara, a letra tá demais também Não é só o clipe A música tá foda A mensagem tá foda E eu pretendo fazer em poucos dias Um vídeo mais Com uma explicação mais minuciosa Mostrando cenas, cortes Do próprio clipe Pra comentar as imagens Porque eu acho que fica mais legal Mas eu queria fazer só esse vídeo Como uma introdução E pedir pra vocês estarem assistindo Esse novo clipe do Iron Maiden Pra vocês ficarem já por dentro Que eu pretendo fazer outro vídeo em breve É isso aí Falou, abraço